Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui do blog rodrigovitorino.com.br, este blog que você está visualizando aqui. Neste vídeo aqui de hoje eu vou falar aqui com você, na verdade, mostrar oito maneiras de você ganhar dinheiro pela internet, seja uma renda extra ou até mesmo esta renda se tornar a sua renda principal, tá? Então esse vídeo aqui é destinado para você iniciante, você que caiu aqui neste vídeo, eu estava pesquisando alguma coisa assim no YouTube, no Google, tá? Para você iniciante, você que ainda não ganha dinheiro pela internet, você que ainda não tem ideia de como que você pode começar a ter os seus primeiros ganhos através da internet, tá? Bom, então vamos lá, você pode pegar papel e caneta, anotar aí essas dicas, tá? Eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo, se você se perder, tá? Não precisa sair aqui desse vídeo, veja esse vídeo até o final para você entender aqui passo a passo. Eu criei um artigo no meu blog, no meu blog eu tenho todos os links que eu irei citar aqui para você, você pode clicar e você vai cair direto nas telas que eu vou mostrar aqui para você, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira maneira de você ganhar dinheiro pela internet, tá? Que eu recomendo, você que está começando agora, você que já pesquisou aí um pouco sobre marketing digital, sobre estratégias, né? Para ganhar dinheiro pela internet, é através do Orkana, tá? Eu vou falar aqui um pouco mais sobre o Orkana, tá? Mas só para você entender aqui o seguinte, essas maneiras que eu vou mostrar aqui para você são maneiras reais de ganhar dinheiro pela internet, não é site SPTC, não é site para você ficar vendo notícia e ganhar alguns trocados, mala direta, pirâmide, qualquer outra coisa assim do tipo, tá? São maneiras reais para você, de fato, ganhar dinheiro pela internet. Já se inscreva no meu canal, tem vídeos novos aqui toda semana também, você pode ir acompanhando as outras novidades, tá bom? Bom, então aqui ó, o site Orkana, o que é o Orkana, tá? Você pode utilizar esse site aqui de duas maneiras, você pode se cadastrar aqui gratuitamente, tanto para você criar um projeto, como você trabalhar como freelance. Então assim, você pode, você vai cadastrar, é bem fácil criar o cadastro aqui, eu não vou criar aqui, eu não vou fazer um vídeo, né? Mostrar para você aqui como que faz o cadastro, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, muito extenso, você pode acessar depois aqui, você vai ver, você se cadastra aqui em cima, ó, clica aqui em cadastra-se gratuitamente. E neste site, o que acontece? Você pode tanto contratar redatores, perdão, você que tem blog, você que tem, é, quer criar artigos e não tem tempo, ou não sabe, não tem experiência, não leva muito jeito para isso, você pode contratar. Mas, para você ganhar dinheiro, você pode ser um freelancer, você não precisa ter experiência, alguma coisa do tipo, você se cadastra e você vai ver já as pessoas ali solicitando orçamentos para você criar artigos, e-books e várias coisas bem interessantes. Eu vou logar aqui para você ver, ó, olha só que legal, você loga, e aqui nessa categoria de projeto, você pode selecionar aqui o tipo de serviço, ó, qualquer atividade, você clica aqui em qualquer atividade, vai aparecer, por exemplo, aqui, ó, conteúdo para site, orçamento R$160,00, foi publicado há 13 horas atrás, e tem uma pessoa aqui interessada, né, para contratar um projeto pagando por sua totalidade, alguém que trabalhe para criar aqui um conteúdo para ela sobre marketing, né, então você entra em contato com a pessoa, e ela vai te passar os dados, aquilo que ela precisa, etc., e ela está pagando R$160,00 por isso. Então, você vai analisar aqui os projetos, e clica aqui, ó, fazer uma proposta. Quando você clica aqui, você vai entrar em contato com a pessoa, vai negociar, o Orkana é responsável por essa negociação, não tem perigo de você levar golpe aí, etc., então, olha só, tem muita coisa aqui, tá, muita coisa bem legal aqui, ó, ó, curso treinamento online, se você, por exemplo, você sabe criar um projeto online, né, você que, você vai ver aqui também nessa videoaula, você pode trabalhar como coprodutor, você pode criar um curso, né, você não sabe, é, ou melhor dizendo, a pessoa, ela não sabe criar um treinamento online, ela está pagando aqui para você criar um treinamento online para ela, então, aqui, ó, não tem nenhum orçamento, o orçamento está aberto, você pode cobrar quanto você quiser, né, se você, se a pessoa, por exemplo, ela, ela entende sobre um determinado assunto, sei lá, ela entende sobre como criar torta de pêssego, né, e ela não sabe como criar um treinamento online sobre isso, ela pode gravar as videoaulas, você pode montar tudo para ela e cobrar o preço que você achar justo para isso, tá, então, isso aqui é apenas um exemplo, claro, tem aqui, ó, engajamento de leads, você pode, ah, você pode ver aqui também o orçamento, a pessoa está pagando aqui de R$301 a R$800, né, para você aqui, ó, por exemplo, eu estou criando uma lista VIP, divulgando o link de acesso para cadastro, assim, capturar leads dentro do nicho de mercado, então, assim, ela gosta, essa pessoa aqui, ela gostaria de criar uma série de e-mails para obter melhor engajamento, conexão com a minha audiência, então, assim, ela não sabe como criar uma série de e-mails, tá, você, por exemplo, que é aluno do meu curso Trabalhar pela Internet Agora 2.0, você sabe como fazer isso, tá, então, aqui tem pessoas que elas estão querendo algo relacionado a isso, tá, eu estou mostrando isso aqui para vocês, se você está começando a trabalhar pela Internet Agora, você nem tem ideia de como você pode fazer isso, pode parecer um pouco complicado, porém, essas informações aqui você consegue buscar na Internet, por exemplo, aqui, ó, criação de landing page, a pessoa aqui, ó, ela está pagando para você de 300 a 800 reais para você criar uma landing page para ela, ou seja, um projeto finalizado, você cria lá uma página de captura e cria lá a sequência de e-mail marketing para ela e ela está disposta a pagar para você até 800 reais por esse projeto, olha só que legal, tá, então, você pode fazer isso tranquilamente, você pode criar esse projeto e ganhar dinheiro desta forma, tá, então, você vai navegar aqui depois, eu estou falando sobre marketing digital, etc., tem pessoas aqui pagando para você criar um e-book para ela, tem pessoas aqui pagando para várias coisas, tá, e não é só apenas sobre marketing digital, aqui você seleciona, por exemplo, ó, qualquer atividade, quando você seleciona aqui, a página, ela já está sendo carregada, então, tem pessoas querendo, é, artigos para blogs, é, tem pessoas querendo conteúdo, logotipo, tem coisa aqui, ó, para bonés de um grupo de estudantes, tem muita coisa aqui, então, você acessa aí depois e você vai, e aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar, tá, então, assim, o que acontece? Se você já entende, você vai pesquisar aqui sobre o assunto que você entende, por exemplo, essa pessoa aqui, ó, ela está querendo artigos para site de importação, ela está disposta a pagar aí até 160 reais, tá, então, tem muita coisa aqui, você vai acessar e você vai ver aqui, ó, como editar um vídeo, por exemplo, aqui, a pessoa, ela não sabe editar um vídeo, e ela está aqui, ó, olá, já tem o vídeo, só precisa que faça um corte em determinado tempo, então, aqui, você sabe fazer isso, você pode pegar um serviço desse e ganhar dinheiro fazendo isso, tá, então, tem muita coisa aqui, você vai acessar depois e você vai ver aqui com calma e vai ver sobre o assunto que você entende, obviamente, que você possa ajudar essas pessoas, então, aqui, ó, programação, design, tradução e conteúdo, marketing e vendas, suporte legal, finanças, engenharia, etc., tem várias coisas legais, você acessa aqui depois e você vai ver passo a passo como que você vai fazer isso. Bom, essa só foi a primeira forma que você pode utilizar para ganhar dinheiro pela internet, né, tem mais sete maneiras que você pode utilizar para ganhar um dinheiro extra ou até mesmo se tornar a sua renda principal, para me mostrar aqui tudo nesse vídeo, o vídeo iria ficar com mais de uma hora, tá, então, eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição deste vídeo se você tiver interesse em saber as outras formas, tá, estou te mostrando gratuitamente, basta você clicar aqui na descrição deste vídeo e você vai cair direto nesta tela aqui onde eu estou mostrando aqui neste artigo umas sete maneiras que você pode utilizar para ganhar dinheiro pela internet, tá, e a maioria delas sem você precisar investir nenhum centavo, tá, então, se você tem interesse em saber mais sobre isso, clica aqui na descrição do vídeo, veja o artigo, se você gostou aqui deste vídeo, dá o seu like, compartilha, se inscreva no canal e nos falamos aí no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.